Nesse vídeo, vamos jogar o servidor que acabou de lançar. E nosso objetivo é farmar vários mobs, upar nossas farms, ter o melhor set de armaduras e o melhor, se tornar o magnata do servidor. Senhoras e senhores, eu apresento pra vocês o servidor Ranky Up Obsidian. Um servidor multiplayer pra você jogar com seus amigos, inclusive até eu. Então caso você queira jogar comigo, é só acessar o primeiro link da descrição. O servidor suporta tanto Minecraft Pirata quanto Original e também Minecraft Celular. Então dá pra todo mundo jogar junto e apenas um servidor. E aí, bora jogar? Nossa, que lugar bonito. Que lugar que é esse aqui, Biel? Então, Carlinhos, isso aqui é um Tycoon, só que a gente evolui e ganha dinheiro, mas com várias pessoas, inclusive com a galera que tá assistindo, cara. Isso quer dizer que os inscritos podem entrar no servidor e jogar com a gente? Exatamente, Carlinhos. E tem vários tipos de evolução. Você evolui sua picareta, sua mineração, as suas armaduras, tem bosses e, cara, milhares de coisas, Carlinhos. Caraca, mas peraí, Biel, como que eu vou saber jogar no servidor sendo que eu acabei de entrar? Tipo, tem algum jeito de eu saber tudo, assim, de uma vez? Então, Carlinhos, tem meio que um barra warp aqui, que é o seguinte, ó. Ele tem os terrenos, tem apostas, tem loja, tem crentes, tem arena, tem minas, spawners, loja de itens, fragmentos. E o melhor de tudo, que é o tutorial do servidor, cara, que é aquele últimozinho ali. Ah, bora lá, Biel, que eu acho que é bem mais prático, né? Vamos lá, vamos estudar esse servidor aqui pra gente poder jogar com a galera. Ah, e tem aqui, ó, a gente consegue ler tudinho, galera, pra poder ficar por dentro do servidor, ó. Sistema de spawners. Consega spawner através da loja de spawner e coloque seu terreno para farmar. Dê também upgrades em sua espada de farm, para lucrar mais com seus mobs. Nossa, que da hora, Biel. Carlinhos, ó, parece que tem um sistema de missões que a gente vai completando. Tem aqui também, olha isso, Carlinhos, tem um sistema de autoclique, cara. Eita, pega, tipo, sem mod, sem nada, Biel? Sem mod, sem nada, totalmente liberado pra gente ficar derrotando os bichos lá automaticamente, cara. Cara, então isso aqui é basicamente o rank up de taiko, né? Exatamente, Carlinhos. Mas vai pro que interessa, cara. Eu quero muito dar uma minerada, mano. Você quer ir lá também? Mano, eu quero ir lá. Então é barro arp, né? Não é dito aqui, né? Aí pega o terrenos ou... Ah, não, acho que é a Minas, né? É, ó, aqui em Minas, na picaretinha. Boa, ó, a minha mina é de ouro, será? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, não é, ó. É... A gente começa com a mina de carvão, Biel. Ah, entendi. E olha, cada um tem a sua própria mina, cara. Isso é muito maneiro. Aí eu caio aqui embaixo, como que eu subo? Será que eu consigo ter o fly aqui, velho? Deixa eu ver. Barra fly. Ah, consigo, Biel. Como a gente é youtuber, nós conseguimos voar, velho. Exato. É a mesma coisa que os vips, entendeu? Eles conseguem voar também. Isso é muito maneiro. Mano, que da hora, velho. Então aqui, galera, basicamente nós podemos minerar. Ó, ó, a picaretinha, velho. A picaretinha boladona. Ali, sabe o que é o legal desse taiko? Não é só uma única coisa que a gente vai upando. A gente pode fazer upgrade na picareta. Por exemplo, clica com o botão direito na picaretinha aí pra você ver o negócio. Não, pera, eu cliquei cá caramba, Biel, abri um negocinho aqui, ó, uma picaretinha minha. Você pode fazer upgrade aqui, ó, na fortuna, no joalheiro, no XP booster, no chaveiro, na velocidade, na britadeira, meteoro, explosão e raio de Zeus. Isso vai melhorando a sua picareta e facilitando aqui o seu run-up, cara. Ah, então, no caso, eu cliquei ali em fortuna, precisava ter 10k de gemas. No caso, só tem 240. E isso, Biel, parece que nós ganha minerando, né? Então, assim, eu acho que é bem interessante, cara. Mas eu não sei se você percebeu, mas aqui é meio que chamado de run-up obsidian, cara. Você quer botar comigo ali no spawn pra eu te mostrar um negócio? Bora, bora, deixa eu só sair daqui. Bom, eu já tô com 733 reais e de gemas 524. Depois eu quero farmar pra dar uns upgrades. Deixa eu botar pro spawn aqui. Boa, tô aqui no spawn, Biel. Ah, beleza. E o interessante, Carlin, disso aqui são essas obsidians, cara. Porque, olha só, pra gente conseguir evoluir de rank, conseguir comprar algumas coisas, a gente precisa de uma picareta maneira pra poder quebrar essas obsidians aqui. E, Carlin, eu tenho um desafio pra mim, cara. Eu não sei se vai ser possível. Vixe, qual que é esse desafio pra você aí, Biel? Que eu quero também ter. Cara, eu quero tentar quebrar 1 milhão de obsidians em menos de 100 dias aqui. Quê? Ah, não, não quero essa desafio. Eu vou embora, Biel, vou embora. Mano, é o meu desafio, Carlin. Eu vou tentar e eu espero que eu consiga, cara. Você é louco, Biel, 1 milhão de obsidians. Ah, mas tem que ter uma picarechinha boladona, velho. Você já tem? Então, por enquanto, eu acho que a gente pode utilizar aqui o barra kit pra conseguir uma picareta legal, cara. Deixa eu ver. Ah, aqui, ó. Kits de membro, kits VIP e kit... Ah, não, isso aqui é a loja de cash. Será que eu tenho kit VIP, Biel? Ó, você tem aquele kit force ali, ó. Pode pegar os três que vai ver coisa boa. Biel, eu peguei o kit diário, que é um kit por dia. Vou pegar agora o kit... Ah, o kit MVP, que eu acho que é kit VIP, né? Peguei também. Pegou também? Peguei tudo, Biel. Não é isso, Biel. Quando a gente quebra... Dropo no chão, velho. Ih, calma no chão, cara. Calma no chão. Melhor você perceber, né? Tem algum baúzinho que eu posso abrir? Ó, eu acho que se você debarrecer, você vai conseguir abrir o ender chest. Ah, boa. Vou guardar aqui no meu ender chest. Cara, como é servidor, Biel, é tudo através de comandinho. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom, cara. É mais prático que os próprios taikons. E, galera, eu queria já deixar claro pra vocês que se vocês não têm computador e querem muito jogar aqui com a gente, vocês podem utilizar um programinha chamado Pojave Launcher, que ele serve pra um servidor. É só pesquisar no YouTube aí. Vou colocar na tela pra vocês. Pojave Launcher tem aí alguns tutoriais e é bem fácil de usar. E esse Launcher é muito bom, Biel, porque, tipo assim, pra quem não tem PC, né? É só baixar no celular que consegue jogar Minecraft de computador, né? Isso é muito da hora. Exatamente, Carlinhos. E isso é muito bom, cara, porque aí a galera vai conseguir jogar com a gente mesmo sem ter um computador. É, só precisa... Acho que nem Minecraft original precisa ter. Ô, Carlinhos, mas assim, o dono do servidor aqui falou que tem mais de 300 pessoas lá fora esperando pra jogar. Então, vamos aproveitar esse tempo que a gente tem aqui e vamos lá no nosso plot, cara, que é só da barra plot H e a gente vai lá dar uma olhada nos itens que ele deixou lá pra gente dar uma testada, cara. Plot H? Beleza, tô aqui no meu plot, Biel. Tá, deixa eu ir aí que eu acho que os meus itens também estão no seu plot, Carlinhos. Ah, tá aqui, ó. Tem dois balzinhos, Biel. Será que é o meu e o seu? É, ó. Tem aqui, ó. Esse aqui é o seu e esse aqui é o meu, Carlinhos. Uh, que da hora, né? Você pode testar agora. Caramba, Biel, quantos itens. Que isso? Olha isso, Carlinhos. Tem vários tipos de bosses. Tem uma espada matadora que utiliza pra derrotar os bosses. Também tem o livro encantado, que... Bom, esse livro encantado, ele funciona de uma forma de hit kill. Você bateu no mob, já era, cara. E pelo que eu vi, pra nós colocar esse livro na espada, é só pegar o livro e clicar na espada. Ah, lá, juntou. Juntou, Biel. Já juntou? Deixa eu ver aqui, ó. Nossa, agora o dano é infinito, Carlinhos. E será que gasta, tipo, o livro vai embora, a espada quebra, a espada perde o livro, ou é infinito? Eu acho que é infinito, Carlinhos. Inclusive, deixaram alguns cheques pra gente aqui, pra gente dar alguns runcups. Eu vou usar esse cheque de cash aqui, ó. Esse cheque de money e esse cheque de cristais, cara. Caraca, então leva carrico já no primeiro episódio, Biel. Exato. E olha, deixaram alguns robôzinhos pra gente aqui também, hein, mano? Tá, ó. Peguei aqui, você tem... Mano, eu tô com 10 milhões agora, Biel. 10 bilhões? Aham, cara, que da hora. Agora você tá aqui o cash, ó. Atualmente eu tô com zero, agora eu vou ficar muito rico. Olha lá, demora um pouquinho. Tem um spawner aqui, ó, de porco, cara. E a gente conseguiu também uma espada com pilhagem 1 e assassin 3. Então a gente vai conseguir matar 3 porcos ao mesmo tempo. E, bom, a pilhagem é 1, mas a gente pode ir evoluindo isso, cara. Nossa. Ah, por isso que você falou que mata 3 porcos ao mesmo tempo. O porco, ele se junta, né? Olha lá, ó, a gente vai aqui, ó, derrotando, não fica aquele spawn de porco lotado, sabe? Ah, deixa eu pegar minha espadinha, então. Porque essa aqui é de matar bosses, né? Isso, isso. E, bom, eu vou testar aqui, inclusive, Carlinho, um boss guardian. Já que eu tenho uma espada de hit kill, isso não vai ser um problema pra gente, cara. Bora lá, eu quero ver se eu matasse o primeiro boss, Biel. Tá, ó, eu vou colocar o boss aqui, ó. E olha lá, ó, boss guardian de 300 mil. E quando eu der o hit kill nele aqui, ó, não vem nada pro meu inventário, cara. Inclusive, ganhei um robôzinho aqui, viu, véi? Ô, Chicão, pera aí, deixa eu pegar meu boss também, que eu quero mostrar pra galera aqui também, Biel. Você pegou qual boss aqui? Eu peguei o boss guardian, que é um dos mais fortes, ele tem 300 mil de vida. Nossa, tem vários aqui, ó, que ganhou, Biel. Ô, e uma coisa legal, Carlinho, você gosta muito de fazenda, né? Eu gosto, eu gosto, hein. Então, tem um negocinho aqui, cara, eu vou pegar aqui pra você. E aí, você faz o teste, cara. Olha que incrível isso, Carlinho. Pega essas torres de cacto aí, ó. Pera aí, Biel, eu não tô conseguindo bater no meu boss, será que é porque eu tô usando outra espada? Exato, você tem que usar a espada matadora, cara. Ah, eu guardei aqui, ó, deixa eu pegar, então, a minha espada matadora, que é essa aqui, que nós colocamos o livrinho. Então, se eu der um hit aqui, os bichos vão morrer tudo. Exato, ó. Morreu um, morreu outro. Deixa eu já matar tudo aqui, ó. Eita, o que é isso? O que é isso? É uma farm de cacto automática, cara. Nossa, torre de cacto, Biel, foi isso que me deu agora? Foi, foi essas farms que deixaram ali no baú pra gente testar. Caraca, tipo, eu não nem preciso construir, véi. Não preciso construir, a gente pode, então, fazer uma farm de, sei lá, um milhão de cactos sem nenhum trabalho, cara. Caraca, Biel, você quer colocar uma? Toma aqui, ó, eu vou te dar duas, eu fico com duas, pode ser? Tá, beleza, tá, beleza. Eu vou colocar uma aqui, eu só não sei o tamanho exato pra colocar, cara. Deixa eu ver se aqui vai. Eu acho, ó, eu acho que agora acabou. Aí eu posso colocar uma aqui, será, também? Uma em cima da outra? Foi! Foi! Uhum! Caraca, Biel! Mas, ó, eu lembro que quando eu jogava em servidores, nós tínhamos que fazer todo um sistema de funil pra poder coletar o cacto. E aqui parece que não tem, né, nós temos que fazer. Então, Carlinhos, só que aí tem a magia, cara. Quando você digita barra armazém... Biel, ó, na verdade, não é barra armazém, é barra farm, ó, escreve aí pra você. Ah, deixa eu ver. Ó, ao todo eu tô com zero de cacto ali no meu armazém, tá vendo? Ah, entendi. E olha isso, dá pra gente upgradear também. O armazém, cara, tudo aqui é evoluível, cara, isso é muito incrível. Ah, e no caso aqui, a capacidade do meu armazém é de 100, então eu posso upgradear pra poder cabir 300 cacto. Exatamente, cara. E olha aí, ó, vê se tá armazenando alguns cactos pra você aí. É, pelo que eu ouvi aqui, ainda não chegou nenhum, Biel, mas dá pra nós farmar cacto, melancia e fungo do Nether. Isso é legal, cara, e seria muito interessante também se a gente conseguisse fazer uma plot inteira dessa aqui, um terreno inteiro de cacto, pra conseguir muito dinheiro, Carlinhos. Cara, isso é muito bom, Biel, mas olha só, deixei o porquinho farmando, já tá com quase mil aqui, velho. Nossa, é verdade, velho, e esse aqui, ó, é meu, ele tá com 300, eu tô tentando derrotar aqui alguns, ó, o bom que vai dando bastante dinheiro. Será que eu consigo matar o seu porco, velho? Deixa eu ver. Eu acho que não, Carlinhos, você tem que ir lá derrotar o seu. Tá, eu vou pegar aqui o meu aqui. Cara, eu acho que dava pra nós jogar aqui, Biel, e fazer meio que tudo junto, né, nós ter a mesma plot, velho. Exato, inclusive, Carlinhos, sabe o que eu tava pensando? Em chamar a galera que tá assistindo até agora pra participar do nosso clã, cara, o que você acha? Nossa, tem como criar clã também? Tem como criar clã, cara, a gente veio aqui, ó, barra clã e cria um clã pra gente, velho. Que da hora, olha, Biel, é criar clã, convites recebidos, clã online, nossa, que da hora. E depois eu acho que, se eu não me engano, dá pra nós ir lá na Warp também, porque eu vi aqui, ó, que tem a arena pra tirar PVP, velho. Hum, isso é legal, e aí nessa arena, Carlinhos, a gente consegue mais obsidians, cara, o que é muito maneiro. Ó, atualmente eu tô com 9 obsidians, Biel, pra poder upilhar de rank, tem que ter quantos obsidians? Deixa eu ver, ó, vou dar ranks aqui, ó. Pra o próprio primeiro rank, a gente vai precisar de 400 mil de dinheiro, 150 mil gemas e 3 obsidians. E essas gemas a gente consegue minerando, Carlinhos. Caraca, é, no caso eu já consegui um pouquinho lá, mas como a gente ganhou o cheque... Será que dá pra nós não pegar aqui o nosso primeiro rank, Biel? Será que tem algum cheque aqui de gemas, cara? Eu peguei, eu tô com 10 bilhões, Biel. Tá com 10 bilhões? Tô, você não ganhou não? Não, não ganhei não. Ó, inclusive, Carlinhos, tem um negócio aqui que farma automaticamente pra gente, que são os robôs, cara. Ó, a gente coloca ele no chão e dá barra robôs, Carlinhos. Tá, eu tenho 3 aqui, eu posso colocar os 3? Coloca ele no chão aí. Tá, coloquei... É, ele ficou invisível, acho que é assim mesmo, né? É assim mesmo, mas você dá barra robôs. Robôs, deixa eu ver. Beleza, ó, tô aqui no menuzinho. O robô de cristal tá gerando por rodada 1.800 cristais e o outro tá gerando por rodada 2.880 gemas, cara. Isso é muita coisa. Aí você pode vir aqui no robô e pode coletar as quantias armazenadas? Exatamente. E, inclusive, a gente ganhou um negocinho aqui, ó, chamado booster de robôs. Olha aí, é meio que um frasco de XP, sabe? Ah, peguei aqui, ó. Deixa eu colocar no inventário. Ó, coloquei no chão. Você ativou um booster de 2x com duração de 2 minutos. Então, aí durante esses 2 minutos, eles vão, ao invés de dar 2.880, eles vão dar 5.760, sabe, Carlinho? Ah, apareceu pra mim, Bial. Você coletou 3,6k de cristais, cara. Que da hora. Exato. E quanto mais robôs a gente vai tendo, mais lucro a gente vai tendo, Carlinho. Só que assim, a gente tem muitas coisas pra fazer upgrade. Só que nem sempre a gente vai estar jogando, né, Carlinho? Isso, é. Dá pra deixar tudo farmando automaticamente, né? Exato. Só que tem algo melhor ainda do que isso, Carlinho. Vixe Maria, o melhor tipo o que, Bial? Então, lembra que a gente matou uns bosses? Ah, sim. Eu tô, inclusive, eu tô até com outros bosses aqui, ó. Deixa eu aproveitar e matar aqui, Bial. Deixa eu pegar minha espada hit kill aqui, ó. Espada matadora. Mata um, mata outro. Beleza, matei. Beleza. Aí, você tá vendo que você não ganhou nada, né? É, não ganhei nada. Quando você dá barra crates, você vai ver o tanto de chave que você ganhou, cara. Beleza, tô aqui no barra crates. E o que que é isso aqui, velho? Ó, você tem ali, ó, key ultra rara, tem key global e tem key spawners também, cara. Pra ganhar mais spawners. Que básico aqui, Bial? Como será que abre essas key? Bom, tem um jeito ali, cara, de ativar o modo automático, caso você seja VIP. Então, é só a gente ativar aqui o modo automático, que ele vai ficar luteando essas keys pra gente, entendeu? Ah, entendi, velho. E caso, sei lá, eu não sou VIP? Então, aí você vai ter que ir upgradeando pra poder fazer a abertura de crates um pouco mais rápido, entendeu, Carlinhos? Ah, saquei, tipo, meio que abrir três caixas por clique, né? Tipo isso. Exatamente. Até você poder abrir, sei lá, dez mil caixas por clique, cara. Isso é muito... Mano, imagina, você clica uma vez, você abre dez mil caixas, velho. Exato. E aí vai tudo pra um baú de recompensas, onde você pode escolher o que você quer pegar e o que você não quer pegar. Que da hora, velho. Ô, bora abrir umas caixas, então, Bial? Umas crates? Bora abrir, bora abrir pra ver o que vem, cara. Vamos ver aqui, ó. Beleza, ó, chegamos aqui. Aí como que eu faço pra abrir? Aqui, ó. Isso, aí você tem que vir aqui em crates, retirar essas crates, tá vendo? Olha só, galera, a gente tem que abrir as caixas básicas, eu já tô com 64k de gemas. Então, com o botão esquerdo eu retiro e com o botão direito eu deleto. Eu vou recolher aqui, ó. Recolhi, beleza? Aumentou minha gema. E o bom, Carlinhos, é que depois disso, conforme a gente vai conseguindo mais chaves, a gente vai tentar colocar um modo automático, Carlinhos, pra poder ficar abrindo essas crates aí, ó, infinitamente sem a gente fazer nada. Caraca, imagina, só jogando só, você tá fazendo outra coisa, mexendo na farm, mas ao mesmo tempo você tá farmando crates, gemas, money. E, bom, cara, eu tenho um compromisso agora, só que eu quero continuar ganhando dinheiro aqui no servidor. Então, eu vou te apresentar um negócio chamado Barra Pesca. Mas antes, cara, eu preciso que vocês vaziem o seu inventário, cara. Beleza, deixa eu só terminar de gastar aqui o negócio. Cara, você não quer ir lá na plot fazer um baúzinho? Porque eu vi também aqui, Bial, aqui, ó. Vai lá no Arp, aqui, ó, loja de itens. Aí, né, vem aqui em blocos e pode comprar aqui, ó, tapas por dinheiro, ó, 32 mil. Eu vou comprar um monte, Bial. Ah, vamos comprar um monte, a gente tá com 10 bilhões mesmo. É, agora vai crates, bora fazer uns baúzinhos, porque eu tô sem armazém, agora eu vou lá na minha plot. Vamos lá, vamos lá. Aí eu vou guardar meus itens aqui no baúzinho. Será que alguém não pode mexer aqui no baúzinho, não, Bial? Não, Carlinhos, só quem você dá permissão. Assim como você me deu a permissão lá, eu consigo mexer, mas ninguém. Ah, beleza, ó, eu vou guardar meus itens aqui, porém eu vou ficar com a minha armadura e uma espadinha, pode ser? Tá, beleza, mas eu acho que pra ir pra lá, Carlinhos, onde a gente quer ir, que é o Barra Pesca, a gente tem que tirar tudo, até a armadura, cara. Ah, então beleza, então, ó, vou tirar tudo aqui e guardar aqui no baúzinho. Então bora lá? Bora lá, Carlinhos, digita aí, ó, Barra Pesca. Barra Pesca, foi. Uh, tô aqui no meu barco. Isso aqui é muito legal, porque, bom, a gente vai começar a pescar e a gente vai fazendo evoluções no barco também, cara. São evoluções infinitas, nunca acaba. Ah, que legal, ó, eu taquei a varinha na água aqui, já apareceu ali, ó, total de peixe pescado, zero, porque eu não pesquei nenhum ainda, né? Exato, cara, e olha isso, pra evoluir o seu barco, você vai conseguir pegar dois peixes, o tempo de pesca vai diminuir e o custo é de 100 mil cristais, que não é muito complicado, sabe? E o tempo pra pegar um peixe é de 55 segundos, né? Então, mas aí sabe o que você faz, Carlinhos? Vai ali, ó, no... vai ali no barquinho e coloca pra evoluir seu barco, aí você vai ter um barco bem melhor, cara. Evoluiu? Evoluiu, e olha isso, até a construção muda, cara, muito legal, cara. Ah, cara, ficou bem maior, então quer dizer que pode chegar um tempo que o meu barco tá gigantesco? Exatamente, cara, isso é muito maneiro, velho. E será que o tempo aumentou ou diminuiu? Ah, diminuiu, Biel, pra ter o tempo de pesca, diminuiu pra 45 segundos e agora eu posso pegar 5 peixes. Isso é muito bom, cara, e bom, a gente consegue voar aqui, então se a gente cair na água é só voltar. E aí, Carlinhos, o que a gente pode fazer? Bom, eu preciso resolver algumas coisas agora, Carlinhos, então como eu quero ficar muito rico aqui no servidor e ajudar a galera que vai chegar aqui junto comigo, eu vou deixar pescando pra juntar muito peixe e ganhar muito dinheiro. Pra mim, eu vou deixar farmando um pouquinho aqui pra mim, galera. É cada 45 segundos. É isso aí, galera.